E aí galera beleza aqui quem tá falando é o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje a gente tô trazendo aqui para vocês fortnite mano sim fortnite que vocês gostam muito então se você gosta de deixar o like e comenta embaixo mas enfim gente hoje estamos aqui no novo modo que a gente fez aqui entendeu que a fortnite também ajudou a gente o modo da espadinha entendeu e eu tô aqui com o Stan e com o Kiki para a espadinha oi gente tudo bom tudo bom amigo a longa que palmas para vocês aí aqui mas enfim gente como que vai funcionar esse modo fortnite lançou está lá está lá mas enfim Kiki mas ó ele lançou essa nova espada aqui está para pegar a espada que tá tranquilo mas ele lançou essa nova espada aqui mano que é muito louco ela dá vários poderes e aqui no parquinho a gente tem acesso ela também então a gente vai fazer assim vai ser o Kiki e o Stan versus eu para tentar matar eu com só com a espada e o Kiki sai daí só para eu retirar a espada entendeu só para só para o pessoal ver vai gente deixa eu pegar aqui a espada eu tô pegando a espada galera é nóis é não foi só não feita Pedro só não feita vai feitar ele tô pegando tô pegando tô pegando tô pegando é isso Pedro é nóis e pô moleque peguei a espadinha aqui moleque ótimo então tá vou ficar ali na torre do rei né como vocês viram eu tô aqui com a skin do Ragnarok entendeu entendeu não 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 tem que chegar na minha torre aqui do gelo ainda meu queridão tá valendo só enrola é verdade só enrola só enrola só enrola fica quieta aí eu tô com a minha espadinha louca do caramba aqui entendeu mas louco na cabeça mano vou chegar aqui na torre porque o Ragnarok eu não tenho ainda o rei dessa temporada entendeu que é o rei do gelo mas não vamos com esse segundo rei aqui né o sub rei mas enfim três dois um valendo já pula aí mete abaixo da água no champ não eu sei que ele faz isso cala a boca ninguém sabe o que a espada faz aham sei o que que ele é meio louco ele vai pra cima do Pedro ferrou galera eu não sei ai meu deus travou caraca tá travando tudo velho tá travando nossa mano tá travando velho eu perdi muita vida do nada velho lagou demais pra mim aqui vai Kiki o dele o Kiki vai pra cima dele Kiki você toca ali ó vê o senhor onde ele tá tá em cima ali ó ai meu deus subiu 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 ou se ele quiser ele quebra tudo né é então e se ele quiser ele vai que na verdade na verdade ele vai o que ele quiser nossa tá lagando tudo que deus saiu nossa o bagulho é muito forte tá lagando pra eles não tem como mano tipo é muito complicado velho matar os dois fica dois focando em você e é muito complicado mas tá né vamos tentar tá um a dois pra eles ó tá um a um zero pra eles ah respeita eu me respeito o Kiki vai ingerir ih fica quieto aí meu querido não fica quieto ai mas a espada bugou galera ah tá aqui ó tá aqui beleza peguei a espada np peguei a espada ele ta valendo de novo hein galera ta valendo Ruxa nele, seja o que Deus quiser. Nossa senhora, o que ele tá bolado? Ó, gente, se vocês morrerem, caso morrerem, vocês não podem reviver, entendeu? Só, tipo, já perde. Então vai ficar só um. Ai, meu Deus, calma. Ele tá aqui, ó. Ai, meu Deus, vem. Vamos usar. Ele. Ele. Eu tô lugar nenhum, galera. Ele tá pilando. Espada e tá se escondendo, Nath. Sabe o que é o pior? Tem 200 shield, 200 de vida e regenera ainda. Nossa senhora, meu Deus do céu, Berk. Pô, me lembra muito o Thor, não sei por quê, cara. É, então. Martelão, né? Espada, né? Ai, não. Pai de mim. Ai. É nóis, o que que já foi? Isso, sim. Eu tava sem escudo, não vale. Sobe, peraão, sobe. Sai, Flavio. Não. Não, já foi. Já foi, sozinho. Já vai pro brasil. Não tem jeito. É muito complicado, velho. Já foi pro brasil, então tá um a um, mano. É complicado, velho. É muito dano. Você viu, né, Kiko, como que é o agulho. É, mano. Ah, caiu, já tá vendo. Bora, bora, bora. Não, não, não. O que que é isso? Pera aí, pera aí, meu filho. Eu tô com a vida ainda baixa aqui, entendeu? Deixa eu dar um ressurgir aqui. Deixa eu dropar a espada, um ressurgir aqui pra gente começar mais uma partida, entendeu? Ressurgir aqui. Estã. Você tá pilando, Tristão, assim. Ah, não, não foi, não. Foi o Kik, velho. É Kik. Tô de olho em você, né? Mas tá. Vou pegar aqui a espadinha. Se vocês quiserem se afastar aí, vocês podem afastar, entendeu? Se afastar o quê? Me respeita. Vou logo de cara, assim, ó. Pô. Pera aí que eu nem peguei a espada ainda. Quando tiver, pego a espada assim. Vou contar até três e vai estar valendo, beleza? O que que é isso? Vai. Três, dois... Ai, meu Deus, a espada bugou. A espada bugou, galera. O que era a espada? Uxa, a espada bugou, galera. O quê? Tá com você. Boa, boa. Tava picareta na minha mão, não entendi, não. Três, dois, um, valendo. Não, nem vendo. Eu vou meter chumbo nele. Sobramos, sobramos. Vai, vai, quebra, quebra tudo. Não. Mas é complicado poder construir, sabia? É, mas calma aí, Tom. Não. Não, não, não. Não, não, não. Não. Ai, meu Deus, eu tô na lista. Toma, toma. Ai, que jogo, cara. Ai, Estrela, lembrai que não. É sério, eu vou ficar olhando. Tchau, Kikizinho. Já foi, também, moleque. Mano, é muito a pena esse negócio aqui, entendeu? Então tá 2 a 1 pra mim. Tá 2 a 1 pra mim. Beleza. Ó, vocês não estão fazendo a tática como vocês fizeram antes, entendeu? Antes deram pra vocês me matar. Eu acho que é porque eu tava lá em cima. E o Stan já tava mirado em mim, entendeu? Ô, Stan, sabe o que a gente pode fazer, amigo? E nós dois juntos, amigo. Já era. Acho que não vai aguentar não. Eu acho que vocês estão fazendo isso em todos os jogos aqui, entendeu? Não tá dando muito certo. Estampa, você pegou o negócio. Estampa, pode devolver. Agora me deu o poder. Como que dropa ela? Tem que dropar normalmente. Vai tá. Quando eu pegar já vai tá valendo. Quando eu pegar já vai tá valendo. Não, peraí. Deixa eu ver. Olha aqui. Ih, moleque, eu acho. Agora solta aí que é meu. Só o rei pode usar. Só o rei do gelo pode usar. Eita. Vamos dropa da hora pra ver que só o rei do gelo pode usar. Pode usar meus itens, velho. É, lógico, né? Dropa os itens, né? Mas tá. Quando eu encontrar... Vocês estão prontos aí, gente? Calma, é que roubaram minha bala. Roubaram minha... 3, 2, 1... Valendo. Filantragem isso daí. Não gostei. Filantragem. Não pode fazer nada. Esse instante roubou o seu loot. Tchau, Sanzinho. Não, velho. O Sanzinho, não sei se você manjou. Mas você usou isso. Só tirou metade do meu escudo, entendeu? Eu sei, velho. O escudo... É muito rouvado. É complicado, né, velho? Sim, sim. Então tá 3 a 1 pra mim, velho. É, gente. Vocês querem desistir, entendeu? Que tenha... Vamos tentar. Mas eu desisti também. Eu devolvi ela. Eu não posso fazer nada. Se o instante pegou tudo, o loot dele. Entendeu? Não posso fazer nada. Eu vou ter que ter que ter. Meu Deus. Mas tá. Ó, vou pegar a espada. Vou distanciar um pouco de vocês. Pra não ser um pouco roubado, né? 3, 2, 1... Valendo. Tá valendo, galera. É nóis. Ai, caraca. Que pilantra. Carinha no sol, querida. Põe a cara. Ele. Ali, ó. Quem é ele? Ai. Nossa senhora. Calma, calma. Calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma. É muito chato, velho. Vocês não têm noção. Não! Quique já foi. Quer ver. Não. Sai. Sai fora. Sai. Pilantra! Ah, quero falar não, mas o Kiki me atirou. O Kiki me atirou. Por isso que eu pensei que você não tava lista. Sério? O Kiki me atirou. O que você roubou, hein, Kiki? Não, mas calma aí, Pedro. Convermo. O dano seu, você mata a gente. Acho que devia ser assim, ó. Não, não, não. Eu ia falar que ia contar pra mim, mas não vai contar. Porque o Stan podia me matar aqui mesmo. Mas o Kiki me deu um hit. Então não contou o ponto pra ninguém agora, beleza? Você pode dar e sugi, Stan, pra recuperar tudo. Foi quase, hein, Stan. Seu time aí não deixou você ganhar. O Kiki começou a me dar tiro de escape. Eu pensei, oxi, como que o Stan deu teleporte, velho? Mas tá, tá tudo pronto aí? Tudo com a vida cheia, todo mundo? Sim, tá bom. 3, 2, 1, valendo. Caraca, eu não sei, velho. Não sei. Ah, Pilate! Meu Deus. Não, velho! É quase possível matar ele, velho. É muito difícil. Vem cá, Kiki. Vai, caga. Olha o que... É nóis. Já matei aqui mais um. Meu Deus do céu, tá 4 a 1. Mano, é muito difícil. É muito difícil. Muito difícil, muito difícil. Não, Maurício. Já peguei as manhas, Pedrão. Já peguei as manhas. Já sei como que eu vou conseguir te matar. Sim, sei. O Kiki tá manjando já um pouco. Mas tá. Eu vou aqui a última, entendeu? Pra ver se eles têm mais uma chancinha, que é um pouco difícil e tal. Mas vamos ver, né? Porque com essa espada, mano, é complicada, velho. É uma coisa complicada. E depois dessa última chancinha aqui pra eles, eu vou atirar, entendeu? Vou pegar aqui o loot do Kiki e vou deixar o Kiki virar o negócio, entendeu? Que o Stan já vou jogar e tal, ele pode me ajudar. Mas enfim. Vai. Vou pegar aqui a espada, vou contar até 3 e vai tá valendo, beleza? Beleza. Tá todo mundo pronto aí? Todo mundo com a vida cheia. 3, 2, 1, valendo. Só uma pergunta. Sua vida enche quando você tá com a espada? Aham. Lógico. Lógico. Estana, tem que ficar junto, Biko. Atira e constrói, atira e constrói, Biko. Lago! Pelotro! 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 Ai, não! Meu Deus da mãe, velho! O Stan tá usando a trap, mano. O Stan tá tocando bem, velho. O Stan tá sendo bem. Mas tá, mano. Eles conseguiram 2 a 4, entendeu? Ficou bem acirrado. Vocês jogaram bem até. Agora, vocês jogaram muito bem, entendeu? Porque um usou a trap, o outro deu uma dosada na cara. Jogaram bem. Só que o Stan carulha um pouco na dança, né, velho? O Stan jogou todo mundo na dança. Mas enfim. Kiki, vem aqui e pega a espadinha, ó. Vem cá, cheguei, pega a espadinha aí E eu vou pegar seu loot aqui Pra eu poder te vencer, entendeu? Vai lá pra cima do castelo Resumindo, nós temos 400 de vida É, a gente tem 400 de vida, moleque Então tá, quando eu valendo 3, você vem Beleza, Kiki? Beleza E você não tem madeira aí pra me dar? Porque eu tô sem madeira nenhuma Ah, então vai ser no tijolo e no ferro mesmo 3, 2, 1, valendo, Kiki Toma Toma a mão na cara Calma, eu tô me sentindo pro time, véi Ah, é? Ah, é? Troca de time aqui, Kista Vem pra cá, Kiki, dá resurgir aí Dá resurgir pra você recuperar a vida? Dá resurgir Tem agora, ó, calma aí Dropa a espada antes, dá pra espada antes Ah, relaxa, dropou do mesmo jeito Mas enfim, tá, nossa, véi A gente deu essa mancada, de Deus, essa mancada Eu nem vi, véi, eu nem vi Eu nem percebi que tava no mesmo time, véi Calma aí Eu vou pegar isso aqui, mas eu acho que isso aqui não vai adiantar pra nada Você falou que queria pegar um lanço de granada, mas eu acho que não vai adiantar pra nada o lanço Relaxa, eu gastei toda a minha munição aqui Tá, deixa eu pegar essa arminha aqui que vai ser melhor Então tá, 3, 2, 1 Não, peraí, o stun tá perto dele, o que que é? Tá longe Não, não tem ideia, você tira aí agora não 3, 2, 1, valendo What? Só cuidado Ah, acho que eu dei dano de treto nele, hein O negócio é complicado, hein, o bicho vem e não consegue matar ninguém Nossa Toma essa, Kikizinho Toma essa, molecote Eu sou um deus É difícil de controlar ela, véi É difícil, é difícil Quer pegar mais uma vez? Deixa o stun pegar mais uma vez Stun, pega agora É verdade Toma aqui, Stun Deixa você controlar Pronto Ih, Stunzinho, tem um negócio que eu queria aqui, hein Pegar, bate Não, filho da mãe Que que é isso, Stun? Stun, tô valendo, não Stun, relaxa O que que você tá fazendo? Stun Eu tô treinando aqui, fica tranquilo Nossa, Stun matou o Kik, véi Tadinho o Kik, cara Nem deixou eu pegar meus itens primeiro Você tem, você tem, é, só falta doze, né, o Kik? Falta doze bala de sniper Relaxa que eu vou te dropar aqui um pouco Estançando meu time, só pra avisar mesmo, você trocar Deixa eu mudar o time 3, então Beleza Oh, oh, eu tava sentindo saudável de que? De uma mini-gun que você não tinha Cadê a mini-gun, Stunzinho? É Não tem não Ah, tá com o Kik, opa Não tem não Então tá, Kik, eu vou tentar fazer um negócio aqui Eu sei a mini-gun, né, o problema foi esse Aham Vai lá pra cima, Stunzinho E quando eu fazer 3, já tá valendo, beleza? Não, tem que ir pro seu time Ah, esse tem que vir pro meu time, relaxa Vai 3 Calma, tem que esperar o Kik, deixei na... Nossa, eu já ia esquecer já Pode ir agotando aí, meu, que eu tô chegando Não, 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 relaxa Tem que deixar você... Stun, porque você tá construído, Stun Pode descer Pode descer, você tá muito ligeiro Eu construí só depois que eu falava já Tá, vai, vai Vai, 3... Ih, construí o palha de lhe, tá... 3, 2, 1 Valendo Ah, eu já tava atirando em mim antes Que que é isso? Não, que eu travou meu jogo Ah, eu tô me usando Meu querido Caramba, vocês tão bem legais Tô mesmo, obrigado Vamos lá, Petrão, vamo lá Não, 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 não Kik, não, 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 não Kik, não Não vai, Kik Não vai, Kik Cadê ele, cadê ele, cadê ele Vai, 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 vai Pum, oh, oh Vocês são muito ruim Que é fácil matar, hein, velho Ah, não é fácil, não Vocês pegam o minigran e correnta pra cima Não, mas você pode parar issozinho Porque você tinha isso tudo aqui Você que não utilizou Eu falei, valia qualquer arma E o Stan não utilizou Eita, cadê a... Torreta, velho É, eu usei a torreta nele Quando você tava com o minigran Eu nem vi Mano, foi muito incrível isso aqui Eu gostei demais O Stan, ele usou a estratégia horrível, entendeu Porque enquanto eu tava com a torreta Ah, esse isso tá no meu misspe Mas enquanto eu tava com a torreta O Stan tinha que ir na minha torreta, entendeu Quebrar a torreta Mas enfim, gente Esse vídeo ficou bem legal Espero que vocês tenham gostado Eu gostei muito Se vocês acharam essa espada muito OP Ou razoável pro que ela faz Porque você tem que chegar perto do inimigo e tal Pra poder matar Mas não é complicadíssimo, assim De matar ela Só que tipo, acho que no solo Seria muito complicado No solo seria muito complicado Matar alguém com essa espada Mas enfim, gente Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, mano Deixa muito like E comenta aí embaixo Até amanhã Às horas da tarde Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau